A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos em Cristo Jesus. Aqui quem vos fala mais uma vez, pastor Eugênio Piacentini, para trazer a você mais um verso da Bíblia. Um versículo da Bíblia por dia para nossa meditação. E o verso de hoje se encontra no Salmo 119, verso 2. Esse é o maior Salmo, o maior capítulo de toda a Bíblia. Salmo 119, verso 2. Diz assim, Há uma bem-aventurança para aqueles que guardam o testemunho e buscam o Senhor de todo o coração. Quero falar hoje sobre o coração nesse capítulo. Salmo 119, possui 176 versos, maior capítulo. Salmo 119, só em número de versos, é maior do que 27 livros da Bíblia. Apesar que alguns versos são pequenos, não é? Mas em número de versos ele é maior que 27 livros. E em número de palavras ele é talvez maior do que 21 livros da Bíblia. Muito bem, Salmo 119, todo o coração, diz aqui ó, busca de todo o coração. A necessidade de buscar a Deus todo o coração. Verso de número 7, nós encontramos o coração de novo. Louvar-te-ei com retidão de coração. Então louvar a Deus implica numa retidão de coração. Verso 11, verso lindo, escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Então busca todo o coração, louva com o coração, tenha a palavra no coração escondida. Salmo verso 32, 119, 32, diz. Correrei pelo caminho dos teus mandamentos, quando dilatares o meu coração. O coração aqui dilatado, dilata o coração. Verso 34, lemos o seguinte. Dai-me entendimento e guardarei a tua lei. E observa a lei de todo o coração. Guardar e observar a lei com o coração. Verso 36, lemos assim. Inclina o meu coração a teus testemunhos e não a cobiça. Aqui vemos o coração inclinado para os testemunhos do Senhor. E pede que não a cobiça. A cobiça do dinheiro, a cobiça das coisas ilícitas. Não é cobiça até da mulher do outro. Inclina o meu coração aos teus testemunhos e não a cobiça. Coração inclinado. Vemos também aqui, verso de número 58, outro verso. Implorei deveras o teu favor de todo o meu coração. E tem piedade de mim segundo a tua palavra. Vemos aqui, implorar o favor de Deus no coração. Verso 69, lemos o seguinte. Os soberbos forjam mentira contra mim, mas eu de todo o coração guardarei os teus preceitos. Vemos que devemos guardar os preceitos de Deus no coração. Verso de número 80, lemos assim. Seja reto o meu coração para com os teus estatutos, para que eu não seja confundido. Aqui vemos o coração reto. Olha que coisa maravilhosa. Busca o coração, louva com retidão de coração, tem a palavra no coração, dilata o coração, guarda a lei no coração, inclina o coração para os testemunhos, implora o favor de Deus no coração, guarda os preceitos no coração e um coração reto. Mas não para aí, o salmo continua. Verso de número 111, vemos aqui o coração novamente. Os teus testemunhos tenho eu tomado por herança para sempre, pois são o gozo do meu coração. O gozo do coração está na palavra, nos testemunhos do Senhor. Então, vemos a alegria, o gozo do coração na palavra de Deus. Verso de número 145, diz assim. Clamei-te de todo o meu coração. Escuta-me, Senhor, e guardarei os teus estatutos. O clamor e o clamor de todo o coração. Você pode notar como o salmo 119 implica numa interessa de coração. Quantas vezes fala de todo o coração, buscar de todo o coração, clamar de todo o coração, ter a palavra escondida no coração, guardar a lei no coração, inclinar o coração, retidão de coração, coisa maravilhosa. Mas tem mais um verso, verso de número 161. Está escrito, príncipes me perseguiram sem causa, mas o meu coração temeu a tua palavra. Será que o teu coração também teme a palavra Deus? Temos temor da palavra Deus? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Doze coisas do coração. E a mais, você pode procurar no salmo 119. Primeiro, busca de todo o coração. Segundo, louva com o coração. Terceiro, tenha a palavra no coração. Quarto, dilata o coração. Quinto, guarda a lei no coração. Sexto, inclina o coração. Sétimo, implora o favor no coração. Oitavo, guarda os preceitos no coração. Nono, reta o coração. Décimo, gozo do coração. Décimo primeiro, clama no coração. E décimo segundo, teme no coração. Que Deus te abençoe e que você e eu possamos ter o coração voltado para Deus e para as suas coisas. Acione nosso canal no YouTube, PR Eugênio Piacentini. Subscreva, PR Eugênio Piacentini. Clique no playlist e ali você vai encontrar as pastas com o comentário toda da Bíblia. De Mateus ao Apocalipse, de Gênesis a Malaquias. PR Eugênio Piacentini e o seu canal da Bíblia.